Muito boa tarde pra você que vai se ligando a partir de agora na TV FNF, vamos para o segundo jogo do dia, jogo esse válido pelo Campeonato Potiguar Sub-15, primeira rodada, vamos para Quinho Futebol Clube e Palmeira. É a QFC e Palmeira pra você se ligar com a gente, aí vamos passar as escalações dos times, o QFC vem com o Gabriel no gol, o Índio com a número 2, Orlando com a número 3, 4 com o Leonardo, Matheus com a número 5, 6 com o Tufão, Matheus Guedes com a 7, Pedro Guilherme com a 8, 9 com o Estevam, 10 com o Ariel, 11 com o Cleverton. Esse é o time do QFC, agora vamos para a escalação da equipe do Palmeira, que vem com o seu goleiro, com a número 1 com o João Vitor, 2 Giovanni, 3 Nicolas, 4 com o Lucas, 5 com o Luan, 6 com o Cleberson, 7 com o Gabriel, 8 com o Ramon, a 9 vem com o João, 10 com o José e a 11 com o Elton. Esse é o time do Palmeira, lembrando que até agora já tivemos outras partidas válidas pelo Campeonato Potiguar. Vamos começar por ontem, Santa Cruz 9-0 em cima do Natal, aí também tivemos América e Monami, porém a equipe da América não entrou em campo e foi decretado WO em favor do Monami. Campeonato Potiguar Sub-15 e Estrela Potiguar e Globo, o time do Globo também não entrou em campo, então foi decretado WO a favor da equipe do Estrela Potiguar. Tivemos Barahona 3x2 em cima do Monte Níbano e também tivemos hoje de manhã cedo, às 8 horas, ABC e Fábrica de Cracks. Esse jogo também empatado por 2x2, jogo esse que você conferiu aqui na TVFNF. Estão sendo ajeitados as últimas informações, os últimos detalhes para irmos prosseguir para o jogo. Campeonato Potiguar Sub-15 que você vai acompanhar aqui na tela da TVFNF. A equipe do KFC tirando a foto, fazendo a foto oficial. O time esse que é novo, no cenário do futebol Potiguar. Sua primeira participação no Campeonato Potiguar Sub-15. A equipe do Palmeiras, velha conhecida, no cenário estadual, que vai querer tentar também o título inédito. Aí a equipe do KFC já está pronta para o jogo. Campeonato Potiguar Sub-15 para você acompanhar aqui com a gente. Estamos ao vivo. O YouTube. Está passada o que a galera está falando. Se você está comentando aí com a gente, falando junto com o que você está nos assistindo, interagindo aí sim. Se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, ativando o sininho das notificações. Para você não perder nenhuma transmissão que a TVFNF fizer. A Federação Morte Rio Grande do Enquanto de Futebol, trazendo o melhor do Campeonato Potiguar Sub-15. A equipe do KFC no último aquecimento. O jogo é esse que daqui a pouco rola. E aí tem o Thiago participando aqui com a gente. O Papa Palmeira de Goianinha. Ricardo Silva, cadê o Palmeira? Palmeira? Daqui a pouco vem para o jogo. Suérico Fernandes da narração. Carlos Suti. Serro Cora, RN. O QTX. Vamos QFC, estamos na torcida. Sucesso para Harry, do QFC. A Isla, PR Silva. Vamos, Verdão do Agreste. Roberto Gomes da Silva Gomes. Sucesso para Matheus Guedes, do QFC. Eduardo Félix. Estou de Mogi das Cruzes aguardando para ver esse jogão de bola. QFC e Palmeira. A equipe está ajeitando os últimos detalhes para começar a partida. Aí o Francisco Arinaldo perguntando se o QTX é novo de Natal. O QFC foi fundado recentemente e tem uma proposta para revelar jogadores para ir com uma estrutura boa. O QFC foi fundado recentemente e tem uma proposta boa. O QFC foi fundado recentemente e tem uma proposta boa. Ricardo Silva hoje tem gol de falta. Diz o Zé William. Micheline Mota. Bora QFC. Thalesson Vitor. Bora Palmeira. Emmanuel Junior. Bora gol. Bora gol de Welton hoje. Estou com os jogadores da equipe do Palmeiras E a galera vai interagindo com a gente Segue a gente também no Instagram TV FNF Oficial Se quiser estar me seguindo também no Instagram Arroba euericfernando Se no Instagram você está seguindo lá Segue também o Instagram da Federação TV FNF A FNF Oficial Campeonato Potiguar Sub-15 na tela do TV FNF A demora se ocorre Porque os árbitros estavam da cor azul E foram trocar a cor para não misturar a cor com a equipe do QFC Então essa é a demora Aí a galera falando que Jesus Gabriel está no gol Vai deixar passar nada Hoje tem gol de José William Fala o Lucas Miguel Tiago Para cima Palmeiras O Quinhas falando Bora Palmeiras José Paulino Bora QFC Diego Potiguar Diego Potiguar Também está participando aqui com a gente Campeonato Campeonato Potiguar Que você vai comprar aqui com a gente A equipe já está no gramado Vai começar o primeiro tempo Apito o árbitro para você ligado Na TV FNF Começa o primeiro tempo De Palmeiras E QFC Essa bola já fica aqui no campo de defesa Quem toca na bola Camisa 11 O Elton Vem com a bola No lado direito A equipe do Palmeiras Bola com o Elton Está aqui no campo de defesa Vai dar um chutão lá para frente É isso que ele faz É o Campeonato Potiguar Sub-15 para você acompanhar com a gente Na TV FNF Volta a bola aqui na zaga A equipe do QFC Primeiros movimentos do QFC no jogo Vem bola com o campeonato número 10 O Ariel Ele passa por um Faz o passo no lado esquerdo Em descendo a equipe do QFC Os 40 segundos Desse primeiro tempo Vem bola aqui atrás Com a camisa de número 4 Leonardo Bola com a camisa de número 2 Índio Bota essa bola no lado direito Cruzamento Para dentro da grande área do Ariel Essa bola está lá dentro Vem com a camisa de número 9 João Estevan Ele puxa para o pé direito Faz o passo atrás Com o Matheus Matheus faz o passo atrás Do Pedro Guilherme Cruzou Para dentro da grande área Olha a bola com o QFC Era boa chegada Essa bola era para chegar no Cleverton Fica com a bola A equipe do Palmeiras No lado esquerdo Fica com a bola Camisa de número 2 Índio Aí vem trocando Passes no campo de defesa A equipe do QFC Campeonato Pôde chegou a sub-15 Para você acompanhar com a gente Fica com a bola Camisa de número 4 Leonardo Bota essa bola No lado direito Camisa de número 2 Índio Índio faz o passe Aqui no camisa de número 10 Ariel Índio atrás Dá a batida prensada Essa bola vai saindo Em lateral Para a equipe do QFC E vai sair com ela É o Índio Domina o Camisa de número 4 O Leonardo Leonardo bota essa bola Esticada aqui no lado esquerdo Vem com a bola A equipe do QFC No campo de defesa Orlando Faz o passe aqui No lado direito Domina o Índio Fica com a bola O Camisa de número 4 Leonardo Bota essa bola aqui no Orlando Fica trocando o passe No campo de defesa A equipe do QFC Tentava o passe A frente no camisa de número 7 Matheus Guedes Essa bola vai saindo Em lateral Para o QFC Vem lateral Com o Tufão Ele manda aqui no camisa de número 7 Matheus Guedes Bota essa bola na frente E vem descendo o QFC No lado esquerdo Está na linha de fundo Era para o João Estevam Essa bola vai saindo Vai tendo tiro de meta Para o Palmeiras Campeonato Potigo A Sub-15 Para você acompanhar com a gente O Lorenzo Hoje tem o JL Para cima irmão Carlos Fult Também acompanhando aqui com a gente Luquinhas Vamos JL O Mas dizer Dizendo Vamos QFC Aí está caído no chão Jogador do QFC De camisa número 11 O Cleverton Tem falta para o QFC É o campeonato É o campeonato Potigo A Sub-15 Para você acompanhar com a gente Na tela da TV FNF Vem cá A bola Camisa de número 10 Ariel Tem falta para o QFC É o Carlos Fult Dizendo O time do QFC Parece ter muita qualidade Bola com o QFC Ariel Ele faz o levantamento Lá no lado esquerdo Fica com a bola Equipe do Palmeiras Com o número 9 O João Vem com a bola Equipe do QFC agora Desarma de qualquer jeito Tira de lá A zaga do Palmeiras Vem com a bola no meio Agora vem com o número 9 O João Vem descendo o Palmeiras pelo meio Faz o passo No camisa de número 17 Fica com a bola Equipe do Palmeiras No lado direito Já recupera agora O QFC com o camisa de número 6 O Tufão Bota essa bola aqui No lado esquerdo Vem descendo Matheus Guedes Ele faz o cruzamento Olhou Pra dentro da grande área Era a chance De chegar no Clever Essa bola não chega Fica com o goleiro O Gui Fica com a bola Equipe do QFC No campo de defesa Perdão o Palmeiras Fica com a bola O Lucas Embola com o QFC No meio Passe É com a camisa Número 5 Matheus Ele olha Vai tentar Batir do Matheus Batida prensada Essa bola vai ficar Aqui no lado direito Embola com o Índio No lado direito Ele olha Puxa pro lado esquerdo Cruzamento De perna esquerda Pra dentro da grande área Sai dali pra pegar O goleiro João Vitor Vem com a bola A equipe do QFC Aqui na frente Camisa de número 10 O Ariel toca nela Vai fazer o cruzamento Lá na frente Domina de peito A batida Quando apita O bandeirinha Tá impedido Tá impedido O ataque Do QFC Impedimento Marcado no lance Você acompanhando aqui Na TV FNF O Campeonato Portuguai Sub-15 Vai se inscrevendo No canal Deixa seu like Ativa o sininho Das notificações Pra você acompanhar Com a gente Embola com O Ariel Faz o passe Enfiado lá na frente Essa bola Era tentativa De chegar no camisa Número 11 O Cleverton Essa bola Fica com o goleiro João Vitor Faz o passe Esticado lá na frente Fica com a zaga Do QFC Nenhum problema Em chegar nela Fica com o camisa Número 2 O Índio Fica trocando Passes agora No campo de defesa Fica com a bola O QFC O passe Do Leonardo No lado esquerdo Fica com a bola Equipe do QFC Bota essa bola Na frente Passa no lado De direito Leonardo Fica com a bola No campo de defesa O camisa número 8 Pedro Guilherme Campeonato Contigo A sub-15 Para você Acompanhando com a gente Fica com a bola Camisa número 8 Pedro Guilherme No meio Perde essa bola O QFC E está marcada a falta É o Silvio Enoque Sou de São Paulo Capital Torcendo para o QFC Até porque conheço Vários atletas Que jogaram aqui Em São Paulo Aí o Thiago Massili Tiago Massili Falando Manda um salve Para o Alexandre Massili Salve Alexandre Massili Para você que está Acompanhando Campeonato Portico A sub-15 Na TV FNF A área da Massili Esse narrador é top Obrigado É o Campeonato Portico Na tela da TV FNF Vem pelo meio A equipe do QFC Era com camisa número 8 Pedro Guilherme Recupera a bola O QFC Camisa número 5 Mateus Ele cruza para dentro Da grande área Vem chegando O João Ele está dentro da área O cruzamento Tira de lá A zaga do Palmeira Em bola com camisa Número 9 O João Dá um chuta Lá para frente Vem com a bola A equipe do QFC No lado direito Chega tentando Na marcação Ganha a lateral A equipe do QFC Em bola com Pedro Guilherme No meio Ele faz o passo No campo de defesa Bola pelo lado direito Com camisa Número 4 O Leonardo Passa do 2 O Índio Ele bota no pé direito Tenta a tabelinha Conseguiu Aí fica com camisa De número 10 O Ariel Bota essa bola Aqui no lado esquerdo Vem com a bola A equipe do QFC Com camisa de número 2 O Índio Põe no lado esquerdo Vem o Tufão Cruzamento Para dentro da grande área O toque de cabeça Pega o goleiro O João Vitor Para ficar com ela O João Vitor Fica com a bola A equipe do Palmeira Passa no pé Do camisa Número 10 O José Bola vem com o Palmeira Pelo lado direito Bola com a camisa Número 6 O Tufão Aqui está com a bola No campo de defesa A equipe do QFC Leonardo Faz o passe A frente Leonardo Busca essa bola Aqui no lado direito Com o Índio Índio Põe a frente Ele faz o passe Aqui no lado direito Com a camisa Número 10 Ariel Olhou Passa para o número 5 Matheus Essa bola volta aqui atrás Com a equipe do QFC Leonardo Fica com a bola O Orlando Orlando bota essa bola No lado esquerdo E vem descendo A equipe do QFC Bota a frente O passe Esticado no Matheus Guedes Aí cá o jogador do QFC Tem falta para o Palmeira Falta a favor da equipe do Palmeira Campeonato Potiguar Sub-15 aqui na tela da TV FNF Fica com a bola O Ariel pelo meio Enfiada no lado direito Essa bola dá para chegar no Cleverton Fica com o goleiro João Vitor Da equipe do Palmeira Fica com a bola A equipe Do QFC Com a camisa número 6 O Tufão A bola vai saindo em lateral Lateral para a equipe do Palmeira Elton Quem vai cobrar essa lateral Para o Palmeira Faz esse passe Esticado lá na frente Fica com a bola A equipe do QFC Primeiro de peito Faz o passe aqui à frente Com a camisa de número 10 O Ariel Põe essa bola esticada à frente Vem chegando a equipe do QFC Olha o passe do Cleverton Está parado o jogo E aí tem falta Vai sair jogando no campo defensivo A equipe do Palmeira De um lado esquerdo Vem para chegar Tenta dominar o camisa de número 10 O José E essa bola se perde em lateral Para a equipe do QFC Índio Ele manda essa bola aqui à frente Com a camisa de número 8 O Pedro Guilherme Índio Pé esquerdo Tentou o passe à frente Não foi com sucesso Aí está marcada a falta A equipe do Palmeira Em falta Com o José Falta para a equipe do Palmeira José estica essa bola lá na frente E chegando a equipe do Palmeira Bola com o QFC pelo lado direito Agora já recupera Vem com a bola Camisa de número 8 O Pedro Guilherme Ele tentava a jogada individual E perde Essa bola Vem na lateral Para a equipe do Palmeira Essa bola aqui no lado esquerdo Fica com a camisa de número 10 José Tenta a jogada Com o Gabriel Botou na frente Bola está com o João Era para o lado esquerdo Era para a chegada do João Aí desarma A jogada da equipe do Palmeira Tem lateral para o QFC Lateral para o camisa número 2 O Índio Fica com a equipe do QFC No campo de defesa No campo de defesa Põe essa bola aqui no lado direito É a TVFNF Cobrindo todo o campeonato Potiguar Sub-15 para você Vem com a bola o Ariel Está marcado A falta para o QFC Oga, Carla Souza Tocida para o QFC Principalmente Boa sorte para o zagueiro Orlando Do QFC Salve para Rafael, Eric Quero ser igual a você Quando crescer Fala, Rafael Valeu Thiago Massilli Manda salve para Magno Calão, por favor Salve Magno Calão Calca essa bola aqui A equipe do Palmeira No campo de defesa Fica com o goleiro João Vitor Aí o Anderson Para cima, Verdão Todo mundo acompanhando A transmissão da TVFNF Do campeonato Potiguar Sub-15 Bota essa bola aqui No lado direito Era para tentar A chegada do camisa 11 O Elton Fica no meio Essa bola com o QFC Pedro Guilherme No campo de defesa Com o número 4 Leonardo Bota essa bola aqui No lado direito Fica com o Índio Índio faz o passe A frente Fica com a bola Equipe do QFC Se movimenta Matheus no meio Era tentar Passa mais afunilado Para o Ariel Não consegue Vai voltar aqui atrás Equipe do QFC No lado esquerdo Era o passe Para o camisa Número 6 Tufão Essa bola vai saindo Lateral Para o Palmeira Campeonato Potiguar Sub-15 Para você acompanhar Aqui na tela Da TV FNF A bola Fica com a equipe Do Palmeira Não tem falta Já vai ser cobrada O Diego Potiguar Para cima QFC Vamos Tufão É Wanderson Representante De Canguaretama Olha a bola Com a equipe Do QFC Cleverton Bateu Pega o goleiro João Vitor Sensacional A defesa do goleiro João Vitor Vem com a bola Equipe do Palmeira Pelo lado esquerdo Era com camisa De número 9 João Fica com a bola Equipe Do QFC Com camisa Número 2 O Índio Aí o Elcio Enoque Não existe Nada mais gratificante Que os jovens Da rua Colocar eles No esporte Para dar as drogas Aos professores Os meus parabéns Esse é o comentário Do Elcio Enoque Que está acompanhando O campeonato Potiguar Sub-15 Aí o Índio Está caído Da equipe Do QFC Em bola Com a equipe Do QFC Índio Pelo lado direito Tentou fazer o passe Essa bola Vai sair em lateral É lateral Para o QFC Em bola Com camisa De número 4 Leonardo Ele olha Faz o passe Aqui no lado esquerdo Com Orlando Orlando Fica com a bola Equipe do QFC Tentava o passe No lado esquerdo Passou ali O camisa De número 6 O Tufão Vem com a bola Camisa de número 8 Pedro Guilherme Dá falta Para a equipe Do Palmeira Glécio 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 Júnior Início de trabalho Para o QFC Sub-15 Toda a família Na torcida Pelo QFC Vamos com tudo Vamos com tudo turma Glécio Glécio Maíra Miguel E Matheus Acompanhando Aqui com a gente Muito habilidoso Camisa 10 do QFC Aí ele se refere Ao Ariel O Flávio Gonçalves Fica com a bola Equipe do Palmeira No lado direito Faz o passe A frente No lado direito Ficava com a bola Equipe do Palmeira Do Palmeira Mas Foi interceptado Quem chegou primeiro Foi o Orlando Tem lateral Para a equipe do Palmeira Tem com a bola No lado direito Chega O Matheus Cruzamento Para a grande área Não tem ninguém Essa bola vai saindo E tem tiro de meta Para a equipe do QFC Tiro de meta 17 minutos Desse primeiro tempo Vem descendo A equipe do QFC Pelo lado esquerdo Troca de passes curtas Fica com a bola O camisa Número 3 Fica com a bola O índio Bota no meio de campo Em descendo A equipe do QFC Com a camisa Número 5 Matheus Faz o passe A frente Com a camisa Número 8 Pedro Guilherme Ele olha Para Pensa O toque No lado direito Fica com a equipe Do QFC Matheus Põe essa bola No lado direito Com o índio Deixou na frente Olha a bola Com a equipe do QFC Pedro Guilherme Bateu para o gol Espalma o goleiro A volta João Estevam Já sabe né Já sabe né Gol Do QFC Do QFC João Estevam aproveita o rebote É gol do QFC Depois da finalização Do Pedro Guilherme Do Pedro Guilherme No gol O goleiro João Vitor Solta No rebote João Estevam Para botar No fundo Das redes É gol Da equipe do QFC 1 a 0 1 a 0 Para o QFC 18 minutos Desse primeiro tempo Fica com a bola Camisa de número 7 Gabriel Ele bota aqui no meio Fica com a bola Equipe do Palmeira Com o número 10 O José Bota essa bola No lado direito Com a camisa de número 3 Agora Está com a bola Orlando Essa bola com o QFC Faz o passe Erra Fica com a bola Equipe do Palmeira Com a camisa de número 8 Ramon Vem bola com o Palmeira No lado esquerdo O passe Essa bola vai ficando Com a camisa de número 7 O Gabriel Bota essa bola No lado esquerdo Não teve Velocidade suficiente Para chegar O jogador da equipe Do Palmeira Fica com a bola Camisa de número 5 Matheus faz o passe Deixa essa bola Aqui no lado esquerdo Matheus Com a camisa de número 7 Agora Matheus Guedes Vem com a bola Camisa de número 8 Pedro Guilherme Põe essa bola Checada lá na frente Vem com a bola Equipe do QFC Fica com o goleiro João Vitor Essa bola lançada Lá na frente Vem com o Palmeira Meu de campo Vem com a bola Equipe do Palmeira 20 minutos Desse primeiro tempo Campeonato Potiguar Sub-15 Para você acompanhar Com a gente Aí vai ter lateral Para a equipe do QFC Você vai acompanhando Aqui com a gente A nossa transmissão É o campeonato Potiguar Fica com a bola Equipe do QFC No lado direito Acompanhando aqui com a gente Camisa de número 10 O Ariel No pé esquerdo Ele bota essa bola na frente Perde a bola Equipe do QFC Mas recupera Vem no lado direito Passa com a camisa Número 6 O Tufão Bota essa bola Aqui na frente Com o Cleverton Ele tá dentro da área No pé esquerdo O Cleverton João Vitor Segura essa bola Vem com a bola Equipe do QFC Com a camisa De número 6 O Tufão Põe essa bola Esticada na frente Fica com a bola Camisa de número 11 O Cleverton Ele faz o passe No lado esquerdo Com a camisa de número 8 O Pedro Guilherme Bota essa bola Mais à frente Era pra chegada Do Ariel Fica com a bola Equipe do QFC Tá caído no chão Jogador do Palmeiras Mas mesmo assim Ele não desiste Vem com a camisa De número 10 José Faz o passe à frente Com o João No lado direito Tentou a batida Bola vai pra fora Apenas tiro de meta Pro QFC Tiro de meta Pro QFC 21 minutos Nesse primeiro tempo Quando tem jogador Do QFC Caído no chão Tá caído No chão O jogador Da equipe Do QFC Raimundo Donato Estamos de espião Porque essas duas equipes São do grupo do Alecrim Matheus Alves Manda salve pra Bruninho Tudo que você pensar Tá assistindo aqui Também com a gente Manda um salve Pro técnico Joso Vugo Matador Lorenzo Manda um salve Aí Salve pro Lorenzo Matheus Alves Salve pro Luninho Você vai acompanhando aqui Com a gente Na tela Do QFC Fica com a bola No campo de defesa O Leonardo Bota essa bola aqui no meio Com o Matheus Guedes Bola com o QFC Ariel tá no meio Olhou pro lado esquerdo Faz o passe Bota essa bola esticada Aqui no lado esquerdo A equipe do QFC Vai tentar o segundo gol Vai pra cima A equipe do QFC Ariel Passe atrás Com a camisa de número 8 Pedro Guilherme Ele bota essa bola aqui no meio Com a camisa de número 5 Matheus Esticada lá na frente Com o João Estevam Essa bola vai se perdendo Em tiro de meta Pro Palmeira Tiro de meta Pro equipe do Palmeira Vem com a bola A equipe do Palmeira Tenta ganhar Lado esquerdo O jogador Número 10 O José Quem ganha É o QFC E ganha o lateral Camisa de número 2 O Índio Com a bola aqui no campo de defesa Com o Leonardo Ele olha Faz o passe Fica com essa bola O Tufão pelo meio Bota essa bola No lado esquerdo Era pra chegada Do Pedro Guilherme Erra o passe Fica com a bola Camisa de número 5 Matheus Vem com a bola O Matheus Guedes No meio Faz esse passe aqui A frente com o Ariel Boa bola No lado esquerdo Vem se aproximando Do gol A equipe do QFC Vem bola com o Ariel No pé esquerdo Ele bota essa bola A frente Deixou aqui No lado esquerdo Cruzamento Pra dentro da grande área Essa bola vai ficar Com a equipe do Palmeira Tenta chegar Tenta interceptar Pega o do olho do QFC Em descendo Camisa número 8 Ramon Do Palmeira No lado esquerdo Pega o número 4 O Leonardo Vem bola com o número 10 Da equipe do Palmeira O José Ele bota essa bola Esticada à frente Fica com a bola A equipe do QFC O Índio No lado direito Era essa bola Pro Ariel Consegue chegar O Cleverton Faz o passe A frente pro Ariel Cortou Tá dentro da grande área O Ariel Podia bater Fica com a bola A equipe do Palmeira Estica essa bola Lá na frente Fica com a bola A equipe do QFC Tufão A bola no meio Vem com a bola O QFC No lado direito Campeonato Portugua Sub-15 Na tela da TV FNF Vanderson Cruza lá No lado esquerdo Com a camisa Número 6 O Tufão Essa bola Chega lá Aí chega interceptando O camisa Número 2 O Giovanni Do Palmeira Tem lateral Pra equipe do Palmeira E tá caído O Tufão Lá no lado esquerdo Ele já se levanta Fica com a bola A equipe do Palmeira No campo de defesa Vai trocar passes Bola com O Lucas O camisa de número 4 Inverte essa bola Aqui no lado esquerdo Tentava jogar individual Melhor pro Índio Vem bola com o QFC No lado direito Chega no carrinho O jogador ali Da equipe do Palmeira O camisa de número 7 O Gabriel Essa bola vai saindo E tem escanteio Pra equipe do QFC Tem escanteio Tem escanteio Pro QFC Tá cobrado Tem bola aqui Com o QFC No lado direito Tentou o chutão Lá pra frente Não conseguiu Fica com a bola A equipe do QFC Com camisa número 8 Pedro Guilherme No lado direito Bota essa bola No Ariel Pedro Guilherme Fica com a bola A equipe do QFC Chico Com camisa de número 2 O Índio Essa bola vai saindo Lateral Pra equipe do Palmeira Campeonato Potiguar Sub 15 Pra você Ligado com a gente O Elson Enoch A equipe do QFC Tecnicamente superior Olha a bola Com o Cleverton No lado esquerdo Cruzamento Pra ainda grande área Vai chegando O Ariel No pé esquerdo A batida Pra fora Bateu de pé esquerdo Pra fora O Ariel Quase um gol Da equipe do QFC Aí vai sair Com a bola O goleirão João Vitor Vem com a bola A equipe Do QFC No lado direito Com camisa Número 2 Índio Bola com camisa De número 4 Leonardo Fica com a bola O Leonardo Pé direito Ele ainda faz o passe Lá no lado esquerdo Vem descendo A equipe do QFC Bola no meio Embola com o Pedro Ele bota essa bola Esticada à frente Embola com o João Estevan Ao todo gol Fica com a bola O Matheus No meio de campo Ele faz o passe Lá no lado direito Vem descendo Com a bola A equipe do QFC Girou Cleverton A batida pro gol Pega o goleiro João Vitor Aí tá caído No chão Jogador Do QFC Alto para o jogo Paralisa Pra ver o que Que tá acontecendo Ali Com a camisa De número 8 Pedro Guilherme Aí vai sair de marca Ele tá saindo Camisa de número 8 O Pedro Guilherme João Bastos Abraço do Fábio Lins Dirigente Do QFC Abraço aí Pro dirigente Do QFC O Fábio Lins Campeonato Potiguar Sub 15 Pra você acompanhando Aqui com a gente Vai ter alteração Na equipe Do QFC Aí vai sair O camisa Número 2 O Índio E vai entrar O camisa De número 22 O Pedro Aí o Pedro Entrando E o Índio Saindo Fica com a bola Equipe do Palmeiras Um chutão lá pra frente Tentava dominar Essa bola O camisa De número 5 Matheus E bota essa bola Aqui no lado esquerdo Chega melhor Chega bem O camisa De número 22 O Lucas O Pedro Perdão Fica com a bola Equipe do QFC Pelo meio Bola com a camisa 18 O Iqueira Fica com a bola Equipe do QFC Ariel No lado esquerdo Vem com a bola O QFC Tentava esticada Na frente Pro Cleverton Não chega Raimundo Nonato Equipe do QFC Tem maior posse de bola Tem muita qualidade Pelo meio de campo Fica com a bola Equipe do Palmeiras No campo de defesa Com camisa De número 17 O Jason Bota essa bola Lá pra frente Esticada o Palmeiras Fica com a bola Com o Ariel No meio de campo Ele faz o passe A frente Cleverton No pé esquerdo Era a batida E se sobra Pro João Esteve Ele faz Fica com a bola Equipe do Palmeiras No pé direito Bota essa bola Na frente Fica com a camisa De número 8 O Ramon Fica com a bola Equipe do Palmeiras Já desarma Dali o jogador Do QFC E manda essa bola Pra longe Mas ainda pertence A Palmeiras Bota essa bola Aqui no lado esquerdo Equipe do Palmeiras Domina o camisa De número 7 O Gabriel Faz a jogada Faz a jogada individual Sozinho Gabriel Bota essa bola A frente Fica com a bola Equipe do QFC Recupera Em bola com Camisa de número 7 O Matheus Guedes No lado esquerdo Essa bola era pra chegada Do Keverton Ariel tenta a pressão Fica com a bola Equipe do Palmeiras Nessa bola A frente Fica com a camisa De número 18 O Biqueira Fica com a equipe Do QFC No meio de campo Troca passos agora Matheus Bola no campo de defesa Passa do Orlando Volta aqui No lado esquerdo Equipe do QFC Fica com a bola No lado esquerdo Vem com a camisa Número 7 Matheus Guedes Bota essa bola A frente Ariel Boa chegada Do Cleverton Vem bola No lado esquerdo Cruzamento Era pro meio Do gol Essa bola vai saindo Em lateral Pra equipe Do QFC Tem em lateral Pro QFC Aos 30 minutos Desse primeiro tempo Lateral Pra equipe Do QFC Lateral Camisa De número 6 O Tufão Fica com a bola Aqui atrás A equipe do QFC Vai fazer o cruzamento Pra ainda grande área Vai saindo o goleiro O João Vitor Fica com a bola Equipe do Palmeiras No campo de defesa Vai tentar sair Jogando pelo lado esquerdo Em bola com camisa Número 7 O Gabriel Gabriel olha Faz o lançamento Lá no lado esquerdo Era pra ativar O jogador Número 11 O Elton Essa bola vai saindo Tem em lateral Para o Palmeiras É o campeonato Portuguar Sub-15 Na TV FNF Joga acontecendo Nesse momento No estádio Juvenal Lamartini E o Luan Gabriel Em lateral Para a equipe Do Palmeiras Em lateral Para o Palmeiras Com o Cleberson Fica com a camisa De número 10 Era com o José Essa bola vai sair De lateral Para o QFC Vem com a bola Equipe do QFC No campo de defesa Bola com a camisa De número 3 No campo de defesa Vem trocando Passa a equipe do QFC 1 a 0 Para o QFC No jogo Leonardo Bota essa bola Na frente Fica com a bola Equipe do QFC No lado direito Bota a bola Aqui para acionar O camisa Número 22 O Pedro Ele vai para a linha De fundo Cruzamento Para o meio Da área Fica com a bola Equipe do QFC Ainda Biqueira Fica com essa bola No pé esquerdo Faz o passe A frente Ariel Botou para o Cleberson Ele saiu Bateu Tira o goleiro João Vitor Defesaça Do goleiro João Vitor Do Palmeiras Manda essa bola Em escanteio Para o QFC Aí tem escanteio Para a equipe do QFC A Bita autoriza O escanteio Escanteio curto Troca de passe Atrás Ariel No pé esquerdo Põe essa bola No lado esquerdo Cruzamento Para a linha Da grande área Vai sobrar Com o QFC Está parado O jogo Tomar que impedimento Vem com a bola A equipe do QFC Do Palmeiras No lado esquerdo A bola A equipe do Palmeiras No lado esquerdo O campeonato Potiguar Sub-15 Para você acompanhando Vem com a gente A bola no campo De defesa Com a camisa Número 7 O Gabriel Vem com a bola A equipe do QFC Com a camisa De número 22 O Pedro Bota essa bola Aqui no lado esquerdo Com a bola A equipe do QFC Subindo Bota a bola No meio Com o camisa Número 5 Matheus Matheus Passa para o Ariel Deixou essa bola Aqui A tentar com o Cleverton No lado esquerdo Essa bola não chega Chega com a bola A equipe do Palmeiras No lado direito Vem bola com o Gabriel No lado direito Pega a bola Recupera A equipe do QFC Vai tentar A jogada pelo meio Com a camisa Número 18 Biqueira Bota essa bola A frente Cleverton Dominou de pé direito Pode até tentar A batida Ariel Tá dentro da grande Era batida Pro gol Pra fora Finalização Do João Estevam Essa bola vai saindo Em escanteio Escanteio Pro QFC Escanteio Pro equipe do QFC Posiciona a bola Lá Agora a equipe do QFC Tem escanteio Vai fazer o cruzamento Pra ainda grande área Essa bola vai chegando O goleiro João Vitor Tira de irá Com a bola Equipe Do Palmeiras Vai sair Chutando pra longe João Vitor Sobe Tenta cabecear nela O Matheus Fica melhor pra ele Tá caído no chão E tem falta Aí apita o árbitro Fim de papo Nesse primeiro tempo Acaba o primeiro tempo No estádio Juvenal Lamartine 1 a 0 Pro equipe do QFC Esse foi o primeiro tempo De QFC 1 0 pro equipe do Palmeiras A gente vai pro intervalo E volta já TV FNF Tudo começa aqui Tenta cabecear nela Tenta cabecear nela Tenta cabecear nela Se inscreva no canal 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 E aí 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 Cruza lá na frente, Palmeiras, fica com a bola a equipe do QFC com o goleiro Gabriel. Vem com a bola a equipe do QFC no lado esquerdo. QFC Clube, recentemente lançado no futebol potiguar. Vem descendo com a bola a equipe do QFC pelo lado esquerdo. Vem bola com o João Estevam, ele bota essa bola na frente, Ariel. Vem bola com o Cleverton, tá dentro da grande área, o cruzamento, chegou! Bateu pro gol pra fora! Agora, teve a oportunidade o Tufão. Ele chegou nela, perdão, o Matheus Guedes teve a oportunidade de fazer o gol pra equipe do QFC aumentar a vantagem. Fica com a bola. A equipe do QFC, pro lado direito, vem com a bola o Pedro. Vem com a bola, a equipe do QFC pelo meio, fica com a camisa de número 18, o Biqueira. Bota essa bola aqui no lado esquerdo. Vem chegando o camisa de número 11, o Cleverton. Vai fazer o cruzamento pra dentro da grande área. Sai o goleiro João Vítor e tira ela dali. Provisamente, mas recupera o Matheus pelo lado direito. Vem com a bola a equipe do Palmeiras de Goianinha. Aí o árbitro marca a falta. E tem falta a favor do Palmeiras de Goianinha. Jadiel Guedes falando, Matheus Guedes, futuro craque. Lembrando que nesse campeonato português teremos dois tempos e 35 minutos. Fica com a bola a equipe do Palmeiras. No lado direito, com o camisa de número 17, o Jason. Fica com a bola a equipe do Palmeiras trocando passes. Bota essa bola aqui no lado direito. Tentava a chegada da equipe do Palmeiras. A bola vai pra fora. Aí o Olga Carla Souza dizendo, o goleiro do Palmeiras é muito bom, mas caprichar um pouco o QFC ampliu pra cá. Esse que é o goleiro João Vítor do Palmeiras. Fica com a bola a equipe do QFC no lado direito. Com a camisa de número 4, Leonardo. Ele olha. Toca a bola aqui a equipe do QFC com a camisa de número 5, Matheus. Vem com a bola a equipe do Palmeiras. Inverte essa bola aqui no lado direito. Vai chegando a equipe do Palmeiras. Já tá controlada a situação com a camisa de número 3, Orlando. Toca a bola a equipe do QFC. Toca a bola no meio. Biqueira. No pé direito. Ele faz o passe. Toca a bola o QFC trocando passes. Vai dar um chutão lá pra frente. Descola um cruzamento lá pra frente. Vem bola. No lado direito. Ganhou o Matheus Guedes. Tá na frente. O cruzamento pra ainda grande. Era pra chegada do João Estevam. Essa bola vai sendo cortada e tem escanteio pro QFC. Escanteio pra equipe do QFC. Escanteio pra equipe do QFC. Faz levantamento. Essa bola lá dentro da grande área. Fica com a bola batida. Sem muitas complicações pro goleiro João Vitor. Bola com o goleiro João Vitor. Vai tentar fazer o lançamento dessa bola aqui no meio. Já recuperou a bola o QFC. João Estevam batida. Pra fora. Uma oportunidade de ouro de abrir. Dois gols na conta. João Estevam. Ele que foi o autor do primeiro gol pra equipe do QFC perde. Perde um gol feito o João Estevam. Fica com a bola a equipe do QFC. Ariel no pé esquerdo. Ele bota essa bola no lado direito. Faz o corte. Vem bola com o QFC dentro da grande área. O cruzamento. Corta de lá o jogador da equipe do Palmeiras. Vai tentar sair em ataque a equipe do Palmeiras. Bota essa bola no lado direito. Vai tentar puxar a jogada. Chega dali o defensor da equipe do QFC. Fica com essa bola. Camisa de número 6 e o Tufão. Bota essa bola no meu com camisa de número 18. O Biqueira. A bola vai sobrar aqui no lado esquerdo. Equipe do Palmeiras de Goianinha. Cai no chão o jogador da equipe do Palmeiras. Falta pro Palmeiras. Rubem Dantas acompanha a nossa transmissão. Boa tarde. Cruzamento lá dentro da grande área. Pra ninguém fica com o goleiro Gabriel do QFC. Fica a bola da equipe do QFC no campo de defesa. Você vai acompanhando o Campeonato Potiguar Sub-15 na tela da TV FNF. Atravessa essa bola aqui atrás da equipe do QFC. Bota essa bola aqui no lado direito. Vem com a equipe do QFC. Biqueira. Com o lado esquerdo. Ele vem descendo, vem descendo o QFC. Faz o passe. Camisa de número 6, o Tufão. Vem bola com o Tufão. Palmeiras recupera. Bota essa bola na frente. Vem bola com o Biqueira. No meio. Ele faz o passe pro camisa de número 5, o Matheus. Boa bola com o Matheus. Ele faz o passe do lado direito. Tentou a batida travada. Essa bola vai saindo e tem lateral. Lateral para a equipe do QFC. Lateral para a equipe do QFC. Vem com a bola. Camisa de número 10, o Ariel. Ele tenta amortecer a queda da bola. A bola vai saindo em nova lateral. Lateral para o QFC. Vem com a bola. A equipe do QFC domina de peito. Vem bola com o Juan Estevam. Olha o cruzamento. Para dentro da grande área do Pedro. Fica com a bola a equipe do QFC. A sobra. Vem bola com a equipe do Palmeiras. Tenta esticar lá na frente. Já perde a bola. A equipe do Palmeiras. Fica com a bola o Orlando no campo de defesa. Vem bola com a equipe do QFC. Passe do camisa número 18, o Biqueira no lado direito. Vem descendo o QFC. Ariel no pé esquerdo. Cleverton está lá no lado esquerdo. Era opção para a praxe. Aí o Cleverton. Fica com a bola a equipe do Palmeiras. Chutão lá para frente. A bola vai saindo e tem lateral para a equipe do QFC. Fica com a bola a equipe do QFC. Vem com a bola o Palmeiras. Recupera o QFC. No lado esquerdo. Passe para o Cleverton. Camisa número 11 da equipe do QFC. Domina. Está dentro da grande área. Faz o break. Cruzamento para dentro da grande área. Batida. Ariel. Defendeu o goleiro João Vitor. A bola desvia no jogador do Palmeiras. E fica melhor para o goleiro João Vitor. Vem com a bola. Camisa número 9, Juan Estevam. Vem com a bola o camisa de número 10, o Ariel. Olha a bola com a equipe do QFC. Biqueira. Pé direito. Ariel. Ele olha. Fica a bola do Biqueira. Fica a bola a equipe do Palmeiras. Vai tentar descer a equipe do Palmeiras pelo lado esquerdo. Se embola todo mundo ali no meio. Aí saindo essa bola em lateral para o QFC. Com a bola a equipe do QFC. Com o camisa número 18, o Biqueira. Bota essa bola lá no direito. QFC. Bola com o camisa de número 3, Orlando. É o Campeonato Potiguar Sub-15 para você acompanhar aqui. Na tela da TV FNF. Cruzamento lá no lado esquerdo. Vem chegando o camisa número 6. O Tufão. Tufão no pé direito. Tentou a batida. A batida prensada. Essa bola vai voltar aqui. Com a equipe do QFC. Faz o passe à frente com o Cleverton. Traz no pé direito o Cleverton. Cruzamento para dentro da grande área. Fica com o goleiro João Vitor. Vai ter alteração. Aí na equipe do QFC. Vai entrar. Camisa número 21, o Everton. E vai entrar o camisa de número 7, Matheus Guedes. Aí vai entrar o Everton na equipe da TV. Vai entrar na equipe do QFC, o Everton. Tanto tem jogador da equipe do Palmeira caído na área. Vai entrar na equipe da TV FNF. Tá caído no chão, jogador da equipe do Palmeira. Rubem Dantas, parabéns pela transmissão. João Baços, parabéns ao presidente José Vanildo pela competente organização do campeonato Potiguar Somb 15. A Jéssica Santos, João, como era jogador do Flamengo 2009. Mas fala, Juan. Aí vai ter tiro de metro para a equipe do Palmeira. Bota essa bola aqui no lado esquerdo. A equipe do Palmeira. Não leva a melhor, vai saindo essa bola. Tem lateral para o QFC. É o campeonato Potiguar Somb 15 para você acompanhar aqui com a gente. Vem com a bola, o camisa de número 10. O jogo tá parado. Vai sobrar aqui com o jogador de número 18, o Biqueira. Ariel, bota essa bola na frente. Vem bola com o João Esteve. Bota essa bola na frente. Fica com o goleiro João Vitor. Bota essa bola esticada aqui na frente. Fica com a equipe do Palmeira. Bota essa bola de qualquer jeito. Defensor da equipe do QFC. Essa bola vai em lateral para a equipe do Palmeira. Vai ter alteração na equipe do Palmeira. Vai sair o número 4. O Lucas. E vai entrar o número 14. Juan. Vai entrar o Juan. É na equipe do Palmeira. Vem com a bola, o camisa de número 17. O Jason, ele bota essa bola aqui na frente. Vai recuperar a equipe do QFC. Em bola com o camisa de número 22, o Pedro. Ariel. Bola enfiada na frente. Era para a chegada do Cleverton. Cleverton no pé direito. Ele põe essa bola aqui no lado esquerdo. Em bola com o camisa de número 21, o Everton. Vem com a bola. O Ariel no lado esquerdo. Cruzamento para a renda grande. Era a batida do camisa número 11. E o Cleverton defendeu o goleiro João Vitor. Trabalhando muito nesse jogo, João Vitor. Vem bola com o Matheus. Tentou fazer o passe. Vai levar o melhor. Agora a bola enfiada lá no lado esquerdo. Era para chegar no Everton. Essa bola está dentro da grande área. O Everton, a batida. Já sabe, né? Já sabe, né? É gol do QFC. A batida do camisa número 21, Everton. Se preparou bem. A batida e o gol. 2x0 no placar agora para o QFC. É o gol. Da equipe do QFC. Vai descontando agora. 2x0 para o QFC. Vai aumentando a vantagem no placar. Vamos a 21. O Everton bate de perna direita para o gol. Bola vai na bochecha da rede. Gol do QFC. Vai tentar sair com a bola a equipe do Palmeiras no campo de defesa. Tentar descontar no placar. Com a bola a equipe do Palmeiras pelo lado direito. Chutando lá para frente. Fica com essa bola a equipe do QFC no lado esquerdo. Já se perdeu essa bola? Tem lateral. A equipe do Palmeiras. Bola com o camisa número 17, o Jason. Ele manda essa bola aqui no lado direito. Tenta escorar, tenta chegar. O Elton. Essa bola vem em lateral para o Jason. É lateral para o Palmeiras. A galera acompanhando aqui com a gente. João Amorim, bora QFC. Luiz Henrique, bora QFC. Emanuel Barro falando que golaço. Equipe do QFC. Com a bola a equipe do QFC no campo de defesa. Essa bola vem aqui no lado direito. Vem com a camisa de número 6, o Tufão. Bota essa bola aqui no meio. Com a camisa de número 18, o Biqueira. Biqueira no pé esquerdo. Ele olha. Troca para o pé direito. Faz o passe. Na frente. Era para tentar dar. O Domínio Matheus. Perde essa bola a equipe do QFC. Já vem com o Palmeiras. Vai tentar ligar o ataque. Bola enfiada na frente. Fica com a bola. A camisa de número 11. A batida. Elton. Defendeu o goleiro. Gabriel. Vem com a bola a equipe do QFC. O vacilo. João Estevão cruza lá na frente. Fica com a bola. O Cleverton no lado direito. Tenta ganhar. Ligava o camisa. Número 10 estourando. Fica com a bola a equipe do Palmeiras. José. Essa bola aqui no lado direito com o QFC. Agora vai ficar trocando o passo do campo de defesa. Faz o passo do lado direito. Leonardo. Bota essa bola enfiada mais à frente. Fica com a bola a equipe do QFC. Com o camisa de número 6. O Tufão. Tentou fazer o cruzamento. Escorregou na grama. Fica com a bola a equipe do QFC. Recupera. Olha a bola com o Everton. Ele faz a batida para o gol. Puxou. Para o pé esquerdo o carro dentro da área. Árbitro não dá nada. Nada, nada, nada dá o árbitro. Vem com a bola a equipe do Palmeiras. Um chute lá na frente. Recupera o QFC. Essa bola vai saindo. Melhor para a equipe do Palmeiras. Recupera o QFC. Põe essa bola na frente. Essa bola está aqui com o QFC no lado esquerdo. Vem bola com o Everton. Ele puxa para o pé direito. Faz o passe. No camisa de número 6. O Tufão. Tentou essa bola na linha de fundo. Fica com a bola a equipe do Palmeiras. Com a bola o Palmeiras. Batida. Chega. Ali rasgando. O jogador do QFC. Prama dessa bola. Linha lateral. Quem chegou rasgando ali foi o Biqueira. Lateral para o Palmeiras. Aí está caído no jogo. O jogador da equipe do QFC. O camisa de número 6. Matheus da Silva Alves. O Tufão. Aí está tendo atendimento ali ao Tufão. O jogador da equipe do QFC. Vai acompanhando aqui com a gente. Fala para a gente de onde você está acompanhando a nossa transmissão. Inscreve no canal. Deixa o seu like. E ativa o sininho das notificações. Campeonato Potiguar para você ligado na tela da TV. FNF. Campeonato Potiguar Sub-15. Aí já sai de campo. Biqueira. Vai dar o Tufão. Para ver se está tudo apto para ele voltar para o jogo. Mas com a bola a equipe do Palmeiras. Embola com o Carlos. No meio. Faz o passe. Aqui no meio de campo. Fica com a bola a equipe do QFC. Já recupera. Fica trocando o passe no campo de defesa com o camisa número 3. Orlando. Bota essa bola aqui no lado direito. Tentou fazer o corte. Não conseguiu. Com a bola o jogador de camisa número 18. Carlson. Aí fica com a bola a equipe do QFC. Camisa número 5. Matheus. Põe essa bola no lado direito. Com a camisa de número 22. O Pedro. Pedro. Cortou. Olha essa bola com a equipe do QFC. Enfiada à frente. Fica com a bola. O Everton. A batida para o gol. O Everton. Já sabe, né? Já sabe, né? Gol. Gol. Do QFC. O Everton. Depois de um enfiado no lado esquerdo. O Everton puxa para o pé esquerdo. A batida. Cavadinha. Por cima do goleiro. João Vitor que nem viu a cor da bola. 3x0. Para a equipe do QFC. É gol da equipe do QFC. Já autoriza o árbitro para... E vai haver alteração na equipe do QFC. Vai sair o número... 6. E entra o número 16. Então o 6 é o Tufão. Que estava caído no chão. E o Benício entra na equipe do QFC. Fica a bola da equipe do Palmeiras no campo de defesa. Tentou estourar na frente. A bola da equipe do Palmeiras. Só resvala. No Everton. Fica com essa bola do goleiro. João Vitor. Campeonato. Ponte igual a Sub-15 para você acompanhando aqui com a gente. Vem com a bola da equipe do QFC pelo lado direito. Caminha, caminha. Vem com a bola do Pedro. No pé direito. Ele tenta jogar no individual. Consegue. Essa bola vai saindo em linha de fundo. Tem esse canteu para a equipe do QFC. Lembrando que daqui a pouquinho teremos Potiguar de Mossoró e Potiguar Seridoense. A partir das 3 horas. Campeonato Potiguar Sub-15. Vem com a bola com o QFC. Do lado direito. Vem com o Pedro. E põe essa bola aqui no pé esquerdo. O Everton. Batida para o gol. Vai passando, vai passando e vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o Palmeiras. Vai sair essa bola com o goleiro João Vitor. Está caído ali o jogador da equipe do Palmeiras. Está caído ali. Carlos, já se levanta. Está tudo bem. Podemos prosseguir? Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Manda essa bola lá no lado direito. Toca a bola da equipe do QFC. Aqui no lado esquerdo. Vem tentando subir o Everton. Ele está no pé direito. Faz o passe à frente. Fica com a bola com a camisa de número 15. Aí vem o João Estevão. Está dentro da grande área. Fica com a bola da equipe do QFC. Com a camisa de número 15. O Abimael. Vem bola no lado direito. Cruzamento para dentro da grande área. Olha o toque de cabeça. Essa bola vai saindo. Tiro de meta para o Palmeiras. É o campeonato do Portuguai para você acompanhando aqui com a gente. Campeonato do Portuguai Sub-15. Acabou o Palmeiras. No lado esquerdo. Bola com a camisa de número 10. O José. Recupera o QFC. Essa bola fica no meio. Com a camisa de número 10. O Ariel. Fica com a bola. A equipe do QFC no campo de defesa. Orlando. Põe essa bola aqui no lado esquerdo. Com a camisa de número 16. O Benício. Fica com a bola. A equipe do QFC. Tentando avançar. Tentando ser o quarto gol na partida. Dá um chutão lá para a frente. Jogador da equipe do Palmeiras. Essa bola vai sobrar aqui no campo de defesa. Com a camisa de número 3. O Orlando. Sobra com o goleiro. Orlando. Verte o jogo lá para o lado direito. Bola fica aqui no lado direito. Com a equipe do QFC. Com a camisa de número 6. Perdão. O 16. O Benício. Fica com a bola. A equipe do QFC no lado direito. O Cleverton. Ele passa. Jogador da equipe do Palmeiras. Aí foi travado. Quando ia tentar jogar individual o Cleverton. Com a bola da equipe do QFC no lado direito. Com a camisa de número 18. Biqueira. Toca essa bola da equipe do QFC. E vem trocando passes. E pelo lado esquerdo com a camisa de número 16. Vinícius. Vinícius. Bota essa bola aqui. Esticada na frente. Conseguiu. Tentar o lance. O QFC. Essa bola vai saindo. Tiro de meta para o Palmeiras. Aí vai sair em tiro de meta a equipe do Palmeiras. João Bastos. Grande trabalho de base executado por Jailton. Do QFC. Fica com a bola da equipe do QFC. No lado esquerdo. Juan Estevam. Cruzamento para dentro da grande área. Fica com a bola da equipe do QFC. Girou. Ariel está no pé direito. Não é o preferido dele para bater. Fica com a bola da equipe do QFC. A batida. Gol. Lassou. Gol. É do QFC. Cleverton mete uma bomba no gol. E gol faz o Cleverton. Primeira tentativa de batida. Foi do Ariel. Ele não conseguiu porque ele é canhoto. Cleverton não quis saber de perna. Dois. Toques na bola. Para o fundo das redes. Vai sair com a bola da equipe do Palmeira aqui atrás. 4 a 0 para o QFC. Fica com a bola da equipe do QFC no lado esquerdo. Com camisa de número 16. O Menício. Fica com a bola do Ariel. Botou a bola na frente. Cleverton. Bateu para o gol. Fica com a bola o goleiro João Vitor. Essa bola soltou dentro da grande área. Fica com a bola a equipe do Palmeira. Tenta o chute lá na frente a equipe do Palmeira. Vem com a bola o camisa de número 18. No pé direito. Biqueira. Cruzou para dentro da grande área. Vai tirando de lá o jogador da equipe do Palmeira. Fica com a bola o goleiro João Vitor. Lançamento lá na frente. Vem com a bola a equipe do Palmeira. Vem com a bola o Leonardo. No campo de defesa. Fica com a bola. Equipe do QFC. Vem com a bola lateral para a equipe do Palmeira. Vem com a bola lateral para a equipe do Palmeira. Vem tentando a jogada para o goleiro esquerdo do Palmeira. Com a camisa de número 10. José, no lado esquerdo. Vem com essa bola o Carlson. Na linha de fundo. Não consegue. Essa bola vai ficar em lateral para a equipe do Palmeira. Vem Carlos na bola. Lateral para a equipe do Palmeira. Vem com a bola a equipe do QFC. Já recupera com a camisa número 18. O Biqueira. Fica aqui atrás o Palmeira e consegue recuperar. Vem com a bola a equipe do Palmeira. No lado direito. Vem com a bola com a camisa de número 5. Matheus. Vem com a bola a equipe do QFC. Já recupera. Vai tentar a jogadinha à frente. Vem descendo o QFC pelo lado esquerdo. O Everton. Botou na frente. O Ariel Elbson de passo no lado esquerdo. Tentou tocar para ele. Não conseguiu. Fica com a bola a equipe do Palmeira. Está impedido. Agora toda a equipe do Palmeira. Aí a Francisca da Chagas falando que foi um golaço do QFC. Vem bola com a equipe do QFC pelo lado esquerdo. Bola com a camisa número 15. O Abimael. Botou dentro da grande área. Abimael vinha ele para bater na bola. A bola é cortada e tem lateral. Lateral para a equipe do QFC. Vem na lateral o Benício. Fez o passe para o Ariel. Volta para o Benício. Ele faz o passe. Com camisa de número 15. O Francisco. O Francisco Abimael. Bota essa bola no lado direito. Vem com a bola o Pedro. Cruzamento para a linha da grande área. Batida. Soltou o goleiro João Vitor. João Vitor duas vezes. Segura e não deixa. Ela escapar. Fica com a bola o João Vitor. Dá um chutão lá para frente. Vem com a bola a equipe do QFC. No campo de defesa. Passa do lado esquerdo. Fica com a bola a equipe do QFC com camisa de número 15. O Abimael. Bota essa bola no meio. O Ariel. No pé direito. Bota essa bola aqui no Biqueira. Fica com a bola aqui a equipe do QFC com camisa de número 22. Ele faz o passe à frente o Pedro. Fica com a bola. Pedro dentro da grande área. Desarma ali o jogador da equipe do Palmeiras. Vai. Sobra lá na frente. Essa bola era com o Carlos. Cacabola a equipe do QFC. O Ariel. Pelo meio. No pé esquerdo. Faz o passe lá no lado esquerdo. Bolão. No camisa de número 16. O Benício. Cacabola a equipe do Palmeiras. Aqui na frente. Bola com camisa de número 11. O Elton. Bota essa bola aqui no lado esquerdo. Carlos. Ele pisa. Aí está parado o jogo. Marcado impedimento. Cacabola a equipe do QFC com camisa de número 18. O Biqueira. Cacabola a camisa de número 22. O Pedro. Bota a bola lá para trás. Essa bola vai sobrar no campo defensivo da equipe do QFC. Aí a bola vai saindo. Vem bola com o goleiro. O Gabriel. Gabriel que não trabalhou muito no jogo. Essa bola fica com o Biqueira. No lado direito. Vem descendo a equipe do QFC. Pedro. Deixa essa bola na frente. Vem com a bola a equipe do QFC. Passa no lado direito. Cleverton. Está dentro da grande área. O passe. Era para a chegada do Juan Estevan. Deixou essa bola atrás. Ariel batida no pé esquerdo. Na travessa a bola. Volta. Já sabe, né? Já sabe, né? Gol. Juan Estevan. Do QFC. 5 a 0. Tamo na Pásco. Então toma esse chocolate. Juan Estevan faz 5 a 0 para a equipe do QFC. É o quinto gol da equipe do QFC no jogo. Vamos botar o jogo. 5 a 0 para o QFC. Acabou a equipe do Palmeiras. No lado direito. Cruzamento lá na frente. Vem com a bola. Equipe do QFC com camisa de número 16. O Benício. Essa bola vem aqui na frente. Faz o cruzamento lá na frente. Era para a chegada do Juan Estevan. Zona Priscila. Parabéns pela excelente base sub-15 QFC. Abimael, estou te assistindo direto do Rio Grande do Sul. Em lateral para a equipe do QFC com camisa de número 16. O Benício. Troca para a equipe do QFC. Benício no meio. Ele deixa aqui no meio de campo com o Biqueira. Bota essa bola aqui no lado direito. Bola com camisa de número 22. O Bernardo. Bota essa bola aqui na frente. Bernardo, a bola batida para o gol. Essa bola vai saindo. Essa bola ia saindo em escanteio. Mas já recupera a equipe do QFC. Faz o passe à frente. Fica com a bola. Camisa de número 15. Abimael dentro da grande área. Essa bola vai saindo. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Palmeiras. Vai ser escanteio para a equipe do QFC. Em bola com a equipe do QFC. Ariel está no lado esquerdo. Cruzamento para dentro da grande área. Essa bola vai sobrar aqui no lado direito. O jogador de número 16. O Benício. Cruzamento para dentro da grande área. Sobe todo mundo essa bola. Tocada de cabeça. Essa bola vai saindo em tiro de meta para o goleiro João Vitor. É tiro de meta para o Palmeiras. Fica essa bola aqui no campo de defesa. Aqui no lado esquerdo. Essa bola era para chegar no Carlos. Fica com a bola com o QFC. Cleverton. Deixa aqui no camisa de número 18 o Biqueira. Cruzamento lá na frente. Tira dali a zaga do Palmeiras. Fica com a bola o Carlos. Biqueira. No pé direito. Faz o passe. No camisa de número 15 o Abimael. Bota essa bola aqui no lado esquerdo. Já passou o Benício. No pé esquerdo. Fica com a bola o Benício. Deitou a jogada individual na linha de fundo. Essa bola vai saindo. Tem escanteio para a equipe do QFC. Esse escanteio para a equipe do QFC. Vai ter escanteio para a equipe do QFC. Bola levantada dentro da grande área. O toque de cabeça. Essa bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. A galera falando que a camisa de número 21 da equipe do QFC é o Everton. Antes de ser a caiada. E bola com o QFC. Bota essa bola no meio com a camisa de número 16 no pé esquerdo. O Benício. Era o passo mais à frente. E com a bola a equipe do Palmeiras. Tira dali. E ganha a bola a equipe do QFC. Já recupera a bola da equipe do Palmeiras. Chutão lá para a frente do Gabriel. Aí tem lateral. Lateral para a equipe do Palmeiras. Perdão. Fica com a bola. O José aqui atrás. Vai tentar subir a equipe do Palmeiras. Com o número 8. O Ramon cruza o aumento lá no lado esquerdo. Essa bola vai sair. E vai ficar com o goleiro Gabriel. Acabou o QFC no meio com a camisa de número 18. Biqueiro. Lembrando que esse campeonato. Potiguar. Tem dois grupos de oito times. 16 no total. Fim de papo. No estádio Juvenal Lamartine. Termina. QFC e Palmeiras. 5 a 0 para a equipe do QFC. Já já tem. Potiguar de Mossoró e Potiguar de Currais Novos. Para você se ligar com a gente. TV. FNF. Tudo começa aqui. E aí. 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 Tchau, tchau.